Atenção, hoje dia 8 é comemorado o dia da natação, data que tem o principal objetivo de promover a prática do esporte que é considerado o mais completo de todos. A reportagem é de Sabrina Barbosa. Dia 8 de abril é o dia da natação. Vamos comemorar e falar um pouquinho desse exercício tão importante, desse esporte tão importante, porque aqui na praia do Bessa tem sempre concentração a respeito disso, é natação, há um espaço livre, aberto, amplo, que é o mar. Eu vou conversar agora com o David que está à frente da equipe do Caribeça, que promove esse tipo de esporte também. David, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a modalidade, quanto que ela é importante essa questão da natação e como é que o Caribeça faz esse tipo de oportunidade acontecer aqui na praia do Bessa. É uma coisa nova. Então, assim, apesar de nadar há muito tempo aqui na praia, essa questão da natação em águas abertas, juntos conseguimos trazer essa modalidade aqui para esse marzão lindo da praia do Bessa. O professor Valberto está aqui com a gente. Professor, você é um dos responsáveis aqui por a questão da natação em águas abertas. Quando a gente costuma dizer águas abertas, fica todo mundo já um pouquinho tenso. Será que é tão seguro quanto uma piscina? Me explica a diferença da modalidade. A natação em águas abertas, ela tem as suas particularidades, né? É bem diferente de piscina. A piscina, a gente encontra o ambiente mais seguro, encontra o ambiente do mesmo jeito que a gente deixa todos os dias ali. E o mar não. O mar entrega uma experiência nova a cada dia, a cada hora que você vai nele. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o mar é como o dia a dia que a gente vive. Tem dias ruins, tem dias bons. Então o mar te entrega um mar mais calmo, um mar mais agitado, um mar com águas limpas, um mar com água mais escura. E aí a gente vai criando essas experiências e vai adquirindo, né, essas, digamos, essas perfeições, digamos, da natação. É verdade. Olha, deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Vamos pedir ao cinegrafista, olha a equipe que está ali nadando. Professor, me explica direitinho. Para garantir a segurança durante o nado, num espaço tão aberto que é o mar, de águas, é que a gente realmente tem que ter um certo cuidado se o mar está violento, se não está. O que é necessário? Tá. Eu vou falar primeiro da questão de você entrar na água, no mar. É importante que primeiro você conheça. Se você nunca foi no mar aqui em alguma cidade, né, você procure saber do pessoal que mora, que já frequenta aquela praia, como é, se a correnteza é forte, se tem pedra. E os equipamentos fundamentais são as boias de sinalização, touca, também uma touca com a cor bem chamativa aí, porque às vezes embarcações passam perto do nadador e isso protege. A boa sinalização, além de sinalizar para a embarcação ver você ali, ela também auxilia na, digamos, na segurança do nadador em relação a algum mal-estar que ele tenha, algum contratempo que ele tenha ali durante a sua natação em águas abertas. Muito bem. Obrigada, viu, professor, pelo seu esclarecimento. Olha, não tem coisa mais prazerosa do que o mar. Além de muito bonito, atrativo, nadar assim num ambiente como esse, é claro que é muito convidativo, é claro que é muito saudável. Além da questão de melhorar o seu metabolismo físico, ele também melhora muito a questão cardiovascular, porque traz aquela aceleração, traz aquela questão toda de combustível para o sangue, para o nosso coração. Então, isso é muito bom, é muito positivo, são uma das coisas preferidas de quem procura o esporte de natação. E eu finalizo mostrando essa paisagem linda para vocês. Obrigado, Sabrina. É algo importante, né? Fazer atividade física, porque ficar sedentário não dá. Eu que sou um sedentário, estou sedentário recentemente. Fui dançar aqui, fiquei cansado no programa agora, quase que eu tinha um piripaque aqui agora. Fui dançar na abertura do programa. O que é isso que está mostrando aqui, hein? É a tela, deu certo? O doutor Adilson chegou já, né, doutor? Não sei nada, doutor Adilson. Eu não sei nadar, eu pretendo fazer natação. É algo que eu pretendo aprender um dia, natação. Eu sou um camarada com 28 anos de idade que não sei nadar. Você já sabia, Adilson? Antes dos 30 eu quero aprender a nadar. Como é que pode no Caba do Sertão da Paraíba, nascer de criar dentro de rio, dentro de açude, não saber nadar? O que é isso, hein? Gente, um jovem de 19 anos.